Olá meus amigos e amigas, sejam todos bem-vindos ao meu canal, me chamo Andrade Ivan. Então hoje nós vamos falar sobre os segredos da mente milionária, de que esse livro se trata. Pessoal, é um livro muito top e de antemão já indico para todos vocês. Se não puder comprar o livro impresso, tem PDF, você acha, tem audiobooks aí também na internet que você pode ouvir, beleza? Mas vamos lá, o que realmente esse livro traz, eu vou fazer tipo um resumo, não é um resumo, só que dando o meu próprio parecer sobre o livro, beleza? Então o livro pessoal, nada mais é do que ensinamentos de como os ricos pensam sobre o dinheiro. Na verdade não é técnicas para você aplicar e assim virar milionário da noite para o dia. Os segredos da mente milionária, já te chama a atenção, será que vai destravar agora a minha mente para mim ficar rico? Verdadeiramente é quase isso, é quase uma chave para te destravar, mas o modo de você pensar sobre o dinheiro, não o modo de você ganhar dinheiro. Aqui realmente também vai ter modos de como ganhar dinheiro, mas só que o livro em si se trata mais de como pensar sobre o dinheiro. Vamos supor, se você saiu de um emprego, você já fica desesperado. Não, nem todos os ricos pensam sim. A maioria dos ricos ficaram ricos depois que perderam seus empregos formais. Então os pobres têm aquela mentalidade, porque infelizmente no Brasil nós não temos educação financeira. Você pode fazer curso superior que você vai sair da faculdade sem educação financeira. E é por isso que médicos, advogados nem sempre são tão ricos, porque ganham rios de dinheiro, mas não sabem aplicar de forma correta. Então nesse livro aqui eles vão tratar sobre esse assunto, eles vão falar sobre isso. O autor vai falar sobre como os pobres pensam e sobre como os ricos pensam. Não que a mentalidade do pobre é pior do que a mentalidade do rico, mas é fato. Ele vai tratar de fatos. Não tem como negar que o pobre pensa de um jeito sobre dinheiro e o rico vai pensar de outra forma sobre dinheiro. E isso ajuda que cada vez mais o rico cria fortuna, porque eles não pensam de acordo com nós. Porque a primeira coisa que você tem que fazer sobre dinheiro é saber administrar. Ganhando muito ou pouco você tem que saber administrar o seu dinheiro. E por isso eu te convido para ficar aqui conosco neste canal, porque vamos trazer vídeos de administração de dinheiro na prática. Nós vamos administrar o nosso dinheiro e vocês vão ver o resultado. E assim vai poder aplicar as técnicas na sua vida também. Beleza? Então é isso, o Segredos da Mente Milionária. Hoje é só mais uma apresentação. Eu vou trazer mais dicas sobre esse livro. O canal vai ser mais sobre quase todos voltados a livros de finanças. Então a gente vai ler o livro, vai trazer aqui as resenhas para vocês, os resumos sobre o meu entender. Beleza? Te espero no próximo vídeo, hein? Falou e até a próxima. Tchau, tchau.